Caros colegas policiais civis, como havíamos dito ontem, vamos começar a tratar o projeto ponto a ponto, trazendo informações para vocês, principalmente daqueles pontos mais polêmicos. E hoje vamos começar pelo artigo 65 do PLC 65 também, que fala a respeito da unificação dos cargos, da transformação dos cargos de investigador de polícia 2, escrivão de polícia 2 em inspetor de polícia 2 e o investigador de polícia 1 e o escrivão de polícia 1 em inspetor de polícia 1. Mas para isso a gente tem que remontar o passado um pouco. Então nós vamos falar um pouco da lei complementar 84 de 2005. O que que pesa essa lei complementar 84 de 2005? Ela transformou os cargos de detetive, vistoriador, identificador e carcereiro no cargo de agente de polícia, mantendo-se a paridade e integralidade para aqueles colegas policiais civis que já estavam aposentados. E lembrando também que havia a subordinação hierárquica entre os cargos de delegado, perito e médico-legista e vinha abaixo da pirâmide o agente de polícia e o escrivão de polícia. Quando foi em 2010, tivemos o advento da lei complementar 113, que fez o que? Pegou o cargo de agente de polícia, o auxiliar de necropsia e transformou em investigador de polícia 2, porque era de nível médio. E pegamos os escrivões de polícia que também era nível médio e posicionando como escrivão de polícia 2, pois elevou-se o nível de escolaridade para ingresso nos cargos de investigador e escrivão de polícia de nível superior. Então, criou-se o escrivão 1 e o investigador 1. E manteve-se também na lei complementar 113 de 2010 a paridade e integralidade dos policiais civis que já estavam aposentados. Como o advento da lei complementar 129 de 2003, em seu artigo 79, especificou o inciso 1, parágrafo 2, paridade e integralidade na aposentadoria dos colegas policiais civis. Hoje, com a transformação dos cargos de investigador de polícia 2 e escrivão de polícia 2 em inspetor de polícia 2 e a transformação de cargos de investigador de polícia 1 e escrivão de polícia 1, no parágrafo 2º desse artigo 65, do PLC 65, mantém-se a paridade e a integralidade também daqueles colegas policiais aposentados. Por quê? Porque ele fala que aplica-se aos servidores das carreiras de escrivão de polícia, investigador de polícia, aposentados até a data de publicação dessa lei complementar, o disposto no parágrafo 2º do artigo 73 da nossa lei complementar 129. Então, esse é um estudo técnico, feito pela equipe técnica, que não encontrou, nesse ponto, que o policial civil aposentado não terá paridade e integralidade. Então, feita aqui a análise técnica pelo nosso corpo jurídico e a diretoria do Sindicol, desse artigo 65, ele não retira a paridade e integralidade dos policiais civis aposentados com os da ativa, inclusive estendendo todos os benefícios e vantagens para os policiais aposentados com aqueles que estiverem na ativa em decorrência da transformação dos carros.